Estive semana passada em Cuiabá protocolando o projeto da reforma do nosso hospital. Hospital que há pouco tempo a gente municipalizou, hoje é 100% a Prefeitura Municipal de Torrechorel que toca esse hospital. E o deputado federal Juarez Costa, o deputado Max, esteve aqui no aniversário da cidade no dia 10 de dezembro e nos concedeu esse presente, um recurso para fazer a reforma desse hospital que é um sonho da nossa população. É um hospital muito antigo, da década de 80, que foi reformado há mais de 10 anos, reformado pela população, juntou toda a população de Torrechorel, pessoas doou bezerras, doou dinheiro, doou mão de obra e foi feito um mutirão onde foi feita essa reforma que está ajudando até hoje. E assim que eu entrei na Prefeitura, a ideia nossa era essa, de tornar esse hospital municipal e correr atrás desse recurso para fazer essa reforma e também equipar, que nós temos aí hoje equipamentos antigos. E agora, tornando ele público, a gente vai estar reformando e equipando todo o nosso hospital. Nós procuramos o padre Carlos e ele, através dele, a paróquia, né, e foi doado para o município. Uma doação importante, uma doação aí que vai ficar para a história. Então, já que a igreja doou, o que resta a nós aí enquanto estiver à frente da Prefeitura é procurar melhorias, né, Ronan? É, porque é uma obra antiga e por isso a gente correu atrás, graças a Deus, já estamos com o recurso seguro lá em Cuiabá e esperando a burocracia, né, foi protocolado lá sexta-feira o projeto, estive com o governador Mauro Mendes que nos garantiu que essa obra vai se tornar realidade. Então, nos próximos dias aí, logo que a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso fizer a aprovação do projeto, eu acredito que o recurso vai estar caindo na conta e a gente vai estar licitando e fazendo essa tão sonhada obra. Assim que a gente terminar a obra, já estamos aí com recurso em conta, uma boa parte do recurso em conta para a gente equipar esse hospital, né, como vocês viram aí no projeto, nós vamos ampliar, né, fazer esse lado de cá, vai ser tudo centro cirúrgico, vamos montar uma semi-UTI para estar recebendo aí os pacientes graves e ter um lugar adequado para receber esses pacientes e nós também já estamos com dinheiro em conta para transformar uma de nossas ambulâncias em uma UTI móvel para estar levando esses pacientes, né, para acabar que quando acontecem alguns acidentes graves aí, a gente infelizmente não tem, né, tem a UTI móvel do consórcio, mas até deslocar de Barra do Gás para cá pode ser tarde. Eu acredito agora com esse investimento, agora igual nós estamos aplicando 100% do recurso da saúde na saúde, Torichorel terá dias melhores. E nos próximos dias aí a gente já vai estar fazendo uma licitação ou credenciamento para a gente estar contratando um cirurgião para a gente acabar com essa demanda, assim como a gente está conseguindo acabar com a lista reprimida que tinha de cirurgias de catarata, né, fizemos aí o primeiro mutirão, quero continuar fazendo, e por isso a gente tem que reformar esse hospital, né, Ronaldo, para ter um melhor atendimento, né, com o hospital reformado, novo, assim as pessoas terão um melhor atendimento.